Música Nesta terça-feira, 28 de outubro, aconteceu o segundo dia do evento intitulado Segunda Semana de Prevenção do Uso Abusivo de Drogas. O evento que pretende debater, primeiramente, as intervenções necessárias para a prevenção do uso de drogas e também de substâncias psicoativas em todas as faixas etárias. Mas também debater a melhor qualificação dos profissionais e estudantes que estão relacionados à área de combate às drogas, à prevenção de drogas, como medicina, profissionais de pedagogia, serviço social, entre outras áreas. O evento vai até sexta-feira, 31 de outubro, sempre de 9 da manhã e 5 da tarde, aqui no auditório do CFCH, no Campos Praia Vermelha. E a palestra hoje, pela manhã, foi da professora Elza Rocha Pinto, que é do Instituto de Psicologia e a coordenadora do projeto Prevenção do Uso Abusivo de Drogas, que é o responsável pela organização desse evento. Elza, muito primeiro, muito obrigado por você estar falando aqui com a gente. E primeiro, o que foi a sua palestra hoje? O que falou da sua palestra? Bom, enfim, foram três assuntos básicos. Fiz um apanhado geral a respeito de prevenção, fazendo uma diferenciação entre prevenção primária, secundária e terciária. Fiz também uma apresentação a respeito das características básicas da personalidade adolescente, que inclui todo aquele processo de mudança de comportamento que acontece a partir dos 12, 13 anos de idade. E terminei apresentando as modalidades de intervenção que você pode ter quando você faz prevenção primária dentro das escolas. São alguns tipos de modalidades que são diferentes. Você tem uma intervenção apenas repressiva, uma intervenção apenas de conhecimento científico, onde você vai procurar passar alguns conhecimentos a respeito das substâncias. Ou então você tem outros tipos de estratégias, que incluem, inclusive, estratégias para você poder lidar com o comportamento afetivo e emocional dos adolescentes. Uma estratégia mais geral que abrange, coloca a prevenção da droga dentro de uma abordagem, um esquema mais geral, que inclui cuidados com a saúde, cuidados com preservação do meio ambiente. E, finalmente, uma abordagem que inclui todo um trabalho com a escola, tentando ver a possibilidade de fazer um ensino transversal, onde cada disciplina aborde um pouco, em algum momento do seu desenvolvimento, o problema da droga. E, Elza, você acha que esse debate em relação à prevenção do uso de drogas está indo suficientemente para a área de saúde pública, ainda está sendo abordado como deveria para a área de saúde pública ou não? Não, com certeza não. Acho que precisa de muita coisa ainda para a prevenção, que é uma política do governo, para focar na prevenção do uso abusivo de drogas. Mas é preciso de muita coisa ainda para poder a gente ficar satisfeito com o trabalho que vem sendo desenvolvido, principalmente dentro das escolas. Apesar da política já estar em aberto, algumas escolas têm muita dificuldade de colocar isso em ação. Foi isso que você me perguntou? Sim, sim. Precisamos da ajuda de vocês para poder fazer uma divulgação dessas atividades, que são importantes. Mas, eventualmente, você vê pontual, uma atividade pontual do Projade, outra aqui. Mas tinha que ter um esforço um pouco mais coletivo, que pudesse chamar a atenção mesmo da população como um todo. Prevenção não cabe só a nós, cabe a todo mundo, a população em geral, não cabe só ao governo. Eu tenho que ter a responsabilidade de tentar evitar que o meu filho use drogas desde que ele é pequenininho, desde 5, 6 anos de idade. Então, aproveitando que vocês estão aqui, eu já queria fazer divulgação de um outro evento que nós estamos pensando em fazer em janeiro desse ano. Em princípio, seria uma caminhada pela Avenida Atlântica, onde nós iríamos distribuindo material de prevenção, preventivo, para as pessoas que estivessem lá, ou caminhando, no calçadão, ou então mesmo na praia. Enfim, esse evento seria o primeiro que a gente iria desenvolver. Ainda não fizemos um outro no ano passado. No ano que vem, provavelmente será lá em Ramos, prevenção no piscinão. Mas esse ano é na Atlântica mesmo. Tá certo. Muito obrigado, Elza. Obrigada a vocês. Torve Glinsk para o TJFRJ.